Oi gente, eu vou mostrar mais uma coisa aqui, olha só minhas moedas que eu juntei de um real e tem notinha de notinha moedinhas de 25 de 5 de 50 50 centavos e por último de 10 centavos e agora eu vou mostrar quanto deu tudo meu papelzinho com a notinha de 5 deu 7 e 10 de 10 deu 18 e 10 de 25 deu 4 e 75 de 50 deu 8 e 83 e de 1 deu 208 4 e nas notas deu 4 reais de resultado 365 e 95 se vocês gostaram deixe seu joinha tchau